E o presidente Lula também deve trocar nesta semana parte da cúpula do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A ideia é substituir nomes que eram do governo Bolsonaro e ainda estavam em postos estratégicos. Entre eles está o número 2 da pasta, que é responsável pela segurança pessoal do presidente e dos palácios do Planalto, da Alvorada, do Jaburu e a Granja do Torto. A CNN teve acesso a um informe enviado pelo comandante do Exército, indicando novos nomes para o cargo. Segundo o documento, o general Ricardo José Nigri, que até então cheviava a área de missões de paz e aviação do Exército, será o número 2 da pasta. O atual ocupante da função, general Carlos José Russo Assunção Penteado, que estava no cargo desde julho de 2021, deve ser remanejado para o gabinete do comandante da força.